É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos na São Paulo paraquedismo, Boituva, a galera saltando de paraquedas, todo mundo já, quem saltou está todo sorridente, quem ainda não saltou está esperando, e essa turma que está se acertando aqui, essa aqui é a minha parceira, a Rebeca, e aí tudo tranquilo contigo? Tudo tranquilo até agora, esperar chegar no avião, entendeu a bananinha lá, só que beleza, de quem foi essa ideia maluca? Do Anderson, ele é sempre ocupado, o Anderson, é, ocupado de uma boa coisa, então chegou a nossa hora, vamos lá, É isso aí, e aí já a gente encontra ali por cima E aí já a gente encontra! E agora vai, uhuuu! Vamos no Carlinhos! E aí, como é que está o voo? Está lindo, maravilhoso! Ah, via barato! Hoje está boa! Está, está ótimo! E aí, você gosta de voar? Adoro! Então aproveita esse via ali para voar, e daqui a pouco a gente vai seguir lá! E aí! Ah, que grande aqui! E aí! E aí 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 O que é isso? Incrível! Parabéns! Melhor experiência da vida! Obrigado por ter sido comigo! Obrigada! Obrigado por ter vindo a São Paulo para convidar! Obrigada a você! Parabéns pela conferência! Obrigado por ter vindo! 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 Obrigado por ter vindo!